Empina Oroquitander, atenção, partida para o penúltimo pádio. Ormisterin vai para a dianteira com o Chassala colocando-se em segundo Martini, Jureia, Jureia avanza por fora, tomou a quarta e já tomou a terceira. E Ormisterin a ponteira, três corpos, Chassala briga com Jureia, Martini em quarto, depois Chile, Angol, Oroquitander, Coventry muito longe, largou mal, fica longe da penúltima. Já desce na primeira parte da curva, e Ormisterin manda na carreira, já tem vantagem de cabeça, Chile, Angol avança lá por fora e vai buscar o primeiro lugar. Enquanto isso, em terceiro, corre a Chassala, são as três primeiras, e na frente vão brigando os números três e sete, o dois não corre, ou caracteres. Já bordam a cabeceira da reta de chegada, compornam a última curva e entram pela reta final. E Ormisterin por dentro e Chile, Angol vão brigando, Chassala vigiando em terceiro, avançando. Martini também carrega lá por dentro, cruzaram a seta dos quatrocentos metros, Ormisterin por dentro, Chile, Angol, Chassala carrega pelo lado de fora e vai buscar o primeiro lugar. O Joque vem a tirar a cola, o Joque de Chassala, já vai buscar a primeira colocação e domina, veio para a ponta, veio para a ponta, Martini carrega e vai brigar pelo segundo lugar. Passaram pelo cento e cinquenta, Chassala na ponta, o corpo inteiro, a briga pelo segundo, Martini tomou a segunda, vão passando pelo cinquenta, Chassala, Martini, Chassala, Martini, Chassala, Martini, cruza na faixa final. Depois uma briga pelo terceiro, entre aquelas que brigavam desde o final da reta oposta. Obrigado.